Oi gente, mais um dia, mais um vídeo começando por aqui, hoje é terça-feira, hoje eu levantei bem cedo para editar vídeos que ontem eu não aguentei, ontem eu estava muito cansada, com muita dor no corpo, com muito sono, e acordei quebrada, estou quebrada, de tanta dor, dor nas costas, dor nas pernas, daqui a pouco eu vou ir atrás de um remédio para eu tomar, porque realmente hoje eu estou muito dolorida. Maia! Postei mais cedo para vocês aí o vídeo do Zé, do trekking dele, da trilha dele, ainda não sei qual vai ser a opinião de vocês, o que vocês vão achar, mas para mim o vídeo ficou muito legal, muito da hora, ele gravou muita coisa para vocês, achei muito top mesmo, e me salvou, porque hoje eu estou tão cansada, gente, que olha, para eu gravar um vídeo vai ser no esforço, mas vou gravar um vídeo hoje para vocês, vou me esforçar, dois vídeos não ia dar mesmo, graças a Deus que o Zé me salvou hoje. Então é isso, vamos lá, os meninos eu acho que tem aula hoje, é que hoje é feriado, quando eu tinha ligado esses dias lá na, acho que foi ontem que eu liguei, foi ontem que eu liguei, me disseram que tinha aula hoje, eu vou ligar daqui a pouco para confirmar. Se eles tiverem mesmo a aula, eu vou ter que correr aqui, né, para conseguir ajeitar as coisas para eles irem para a escola, graças a Deus que eu já não vou ter que caminhar até a escola, porque eles vão de ônibus, né, se eles tiverem que ir à escola mesmo. E é isso, vou começar a ver o que eu organizo, porque a casa está assim, de pernas para o ar, eu estou muito cansada, porque amanhã toda aqui na cama, editando vídeo, é, né, correria. Então é isso, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Ai, gente, eu estou andando bem dolorida, bem difícil, olha, liguei agora ali na escola e vai ter aula assim para eles, estranho, né, feriado ter aula, mas vai ter aula para eles, licença maior. Ai, deixa eu começar a correr aqui para organizar as coisas, fazer alguma coisa para eles comerem, porque já é hora deles ir para a escola. Definitivamente, gente, eu me recuso a acreditar que essa dor toda que eu estou sentindo no corpo é por conta da caminhada. Gente, eu sempre caminhei, nunca senti tanta dor assim não, hoje eu estou, viu, nas costas, nas pernas, está tudo indo, mas eu acho que é por conta da chuva. A chuva, eu acho que deixou a caminhada mais pesada para mim, porque, nossa, não é possível. Eu não estou querendo acreditar que quando eu for caminhar assim eu vou sentir tanta dor, não vou, não é possível. Eu decidi fazer um escondidinho aqui, bem simples, para a gente ir almoçar. Não dá mais tempo deles irem para a escola, porque já é meio dia, até eles tomarem banho, o escondidinho ficar pronto, né, vai ficar muito corrido, então hoje eles não mudam para a escola. Eu vou fazer aqui o, eu falei mesmo para vocês que tem aula, né, eu liguei lá na escola e falo quem tem. Não pode faltar. Eu vou precisar de uma forma. Eu sou uma só, não tinha o que fazer. Eu tinha que terminar meu serviço hoje, não dava para eu... Mas tá bom, um dia só que eles vão faltar. E aí eu fiz um purê aqui e uma carne moída bem simples com... E uma carne moída bem simples com um midro. Só isso, só. Aí a gente almoça um escondidinho aqui, bem gostosinho para comer. Então eu tinha aqui uma mussarela, não, um queijo, aquele queijo lá de Minas, né, de Araxá. E aí eu vou colocar ele. Eu coloquei para congelar, mas como vocês veem, não congeva muito bem não, então... Saiu ali do congelador e eu vou pôr para cá. Eu peguei a minha forma menor, mas eu acho que o que eu fiz foi pouco purê. Eu achei que ia estar bom, mas não. Fiz pouco purê. Ah, e eu coloquei manteiga mesmo, ainda tinha daquela manteiga aqui. Ai, gente, meio enjoada com aquela manteiga. Eu tenho que comprar a margarina. Eu vou deixar para comprar nas compras mesmo. Eu não tenho coragem de dar nove, dez reais aqui, não. O carne moída tem bastante, mas eu acho que eu não vou pôr toda, não. Vou pôr a metade dela. Não tinha molho. Era bom se tivesse molho, né, mas não tinha. E eu esqueci de comprar, então... É que foi a primeira compra, gente, que eu fiz aqui, né. Primeira compra para eles, meninos sozinhas. Então, eu estava meio perdida. Então, pronto. E agora, vou dar um jeito de tirar esse queijo aqui. Aquela geladeira, basicamente, ela só cria gelo, né. Porque... Congelar mesmo, eu não congela direito, não. Vocês aí no canal disseram que esse queijo derrete, então... Por isso que eu estou colocando. Eu estou crendo que ele vai derreter. Estou torcendo. Eu ainda gosto mais de uma mussarela. Mas, como eu estou com esse pedaço de queijo aqui que eu tinha ralado, então eu vou usar ele. E agora, eu vou pôr o restante aqui do purê. E vou levar para o forno só para dar uma aquecida, né. E ver se esse queijo derrete um pouco. Para mim, eu acho o sabor desse queijo, gente, diferente... Assim, bem diferente, né. De uma mussarela. Vamos ver se vai ficar bom. Não vou pôr o queijo em cima, porque eu acho que eu já coloquei bastante queijo aqui. Já vou levar para o forno já, para esquentar. Então, gente, ó. Finalizei aqui. E, ao que me parece, derreteu, ó. Eu não coloquei por cima queijo, né. Porque, realmente, eu acho que vai ficar um pouquinho enjoativo. A gente vai almoçar agora. E aí, depois eu falo para vocês. Eu acho que vai ficar um pouquinho enjoativo, porque eu coloquei a manteiga na massa do purê. E aí, ficou com um gosto bem forte, sabe. De leite. E aí, mais um monte de queijo. Mas, eu falo para vocês. E aí, mais um monte de queijo. 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 Não fiz mais nada até agora. Estava ali no computador terminando as capas do vídeo de hoje à noite, que vai para vocês. Às 18h. E do vídeo de amanhã também. E estava repousando o corpo também, que está doendo. Eu vou... Eu vou... Gente, ainda está com roupa aqui. Eu vou... Ali, eu vou comprar duas coisas. Eu vou comprar areia para o caramelo. E o pote para colocar areia, né. Vocês estavam comentando e realmente, eu tenho que comprar mesmo. E eu vou aproveitar e vou comprar... Os meninos estão pegando no lixo, ó. E vou aproveitar e vou comprar um remédio para mim. E vou aproveitar e comprar um remédio para mim também. E hoje é feriado, né. Eu acabei de ver que a padaria está fechada. Vamos ver se tem alguma coisa aberta. A perdida no tempo. Não sabia que era feriado. Está começando a relaxar um pouco o corpo, mas ainda está dolorido. Conseguem enxergar o nível do sol que está aqui. Uma informação que eu não sabia, que descobri hoje. Aprendi hoje com o Zé. Depois de uma chuva, que aparece o sol, fica o maior máximo mais quente, né. Eu nunca tinha reparado nisso. Achei interessante. Uma informação nova para mim. Eu vou andar para cá para ver se eu encontro loja de pet shop. Porque a outra ali eu já vi que está fechada. E vou aproveitar e ver se está aberta ali a perfumaria. Perfumaria não, acho que é a farmácia que tem ali. Eu estou surpresa com uma coisa que eu acabei de ver. Eu vi um carro ali atrás. Aberto os vidros. E a rua está vazia. Praticamente vazia a rua. E o carro aberto. Mas sabe que às vezes a pessoa arrisca demais. Sei lá, né. Mas a gente vê o... As pessoas se preocupam bem menos, né, aqui. Gente, eu estou perdida. Onde que era a farmácia? Acho que não é nessa rua. Ou na rua de baixo ou na rua de cima. Deixa eu ver se eu lembro. E a farmácia está fechada. Provavelmente vai estar tudo fechado. Agora já era. Mas já está melhorando já a dor no corpo. E a areia do canal não vai ficar para amanhã. Mas já está. Gقط. GOLFjon наж mosas. Não vai ficar para amanhã. Não tinha nada aberto, como eu mostrei para vocês, só tinha a sorveteria, eu comprei sorvete para a gente, vou comer um sorvete aqui, já já eu vejo se eu me animo para fazer alguma coisa. Eu vou começar a bater algumas roupas aqui, eu não reguei as plantas hoje porque estava chovendo bastante a noite, então eu não reguei. Eu vou ligar aqui e começar a bater roupa, vou ver se eu me animo também, porque tem um pelo aqui em cima de mim, vou ver se eu me animo também, já para bater os cobertores, aqueles lá que o querido do caramelo me fez arte. Eu vou me animar aqui, eu vou me animar aqui, eu vou me animar aqui. Eu vou me animar aqui. Eu vou me animar aqui. Parece que eu estava adivinhando que o Zé ia vir, ele falou, estou indo aí, eu falei, caramba, não faz isso, não vem de última hora, não. Não sei se eu vou mostrar ele para vocês, gente, calma, está vindo aí. Ele não avisa, gente, eu falei, não faça isso comigo, quando for vir, me avisa. Ele não, não precisa arrumar nada, não precisa acelerar nada, poxa. Ai, calma, deixa eu... E hoje, ó, gente, hoje eu fiquei o dia todo quase na cama, porque eu estava editando vídeo, né? Então, deixa eu pegar as roupas aqui de baixo. Não é só na minha casa, né, que visita faz isso, vem na hora que a gente não está esperando que a casa está toda assim, né? Ai, gente, meu Deus do céu. Ele já foi embora, ele passou aqui, a gente ficou conversando lá embaixo. Eu não gravei para vocês, eu não gravei para vocês, tá? Mas, ele trouxe manga aqui para a gente, ó. Ó o sacolão de mangas que ele trouxe. Tem que comer hoje, mãe. Provavelmente ele deve ter visto, né? O vídeo que eu falei que eu estava querendo experimentar essas mangas, né? Que ele me trouxe. Ai, ai. Deixa eu comer e experimentar, que estávamos remontados mesmo de comer. Essas mangas aqui? Eu acho que eu nunca comi manga assim do pé. Então, eu já comi. Acredito eu que só comi essas mangas compradas. Ó, gente, mas está madurinha. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, que delícia. Muito boa. Dá sujeira aí, ó. Ai, meu Deus. Ele pegou as mais maduras, com certeza. Negócio que tem que comer o água agora, né? Olha. Uma ou outra que está mais verde. Mas, quase todas estão assim, ó. Bem maduras, bem maduras. E da mãe? Nossa, agora tem manga até nozona daqui. Ele falou que passou no sítio do tio dele, eu acho. Passou, acho que no sítio do tio dele e trouxe, sim, meu filho, tem uma família enorme. E pegou as mangas para a gente. Meu Deus. Ele trouxe um pacote desse tamanho. Um saco desse tamanho. O que é isso? Na moto. Está muito boa. Muito boa. Obrigada, Zé, pelas mangas. Amamos. Amei a visita também. Visita boa, sim. Acorda, gente. Dá um ânimo, né? Deixou cuidar das minhas coisas agora. Ufa, né? Lavar minha roupa. Porque a minha visita foi tão boa que me atrapalhou. Não, mas não é tomate aqui. É os meus coentros. Olha só, gente. Já está nascendo os meus coentros. É o meu tomate. Se bem que eu estou estranhando. Aqui tem uns verdinhos, aqui tem outros verdes. Não estou entendendo. É nada, não. Olha, tem tomate. Acredito eu que esses aqui sejam os coentros. Acredito eu que isso é tomate. Tem mais outro negócio ali ainda. Eu que botei. Você que plantou? Tomate. Eu acho. E os couve? O couve, não. Os brócolis, né? Olha lá. Diz uma vizinha que esse aqui é o brócolis. Gente, se eu for pensar aqui, eu fiz errado, né? Porque se isso aqui tudo é brócolis... Como é que vai encher tanto de brócolis isso aqui? Não vai ter espaço, não. Mas o que é brócolis? Eu estou olhando aqui. Olha o tanto de folhinha que tem. Se tudo isso aqui for semente de brócolis, como é que vai nascer isso aqui? Por que tem mais de brócolis? Como será que vai nascer tudo isso aqui? Se nascer, né? Vamos ver. E, ó, está nascendo cebolinha aqui ainda. Uma inscrita aí... Ah, eu não vou lembrar o nome dela, mas se eu não me engano, ela é de... Acho que era de Manaus, não sei. Acho que é de Manaus. Ela me deu uma ideia de eu oferecer para a creche ou para a escola, né? Um monte de couve. Eu vou fazer isso. Eu vou ver se eu lembro amanhã de fazer isso na escola deles ou na creche, não sei. Oferecer couve, né? Para levar. Porque aí é melhor do que ficar esse monte aqui e Deus nos livre de estragar, né? Até pecado. E eu não sei cuidar muito bem de couve. Não tenho o que fazer. Voltar a encher, porque eu tinha parado, né? E eu vou colocar o sabão aqui para bater. Ficou muito. Fui buscar o tripé para começar a gravar também. Já é tarde, já. O que eu tenho para fazer? Eu tenho? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo para fazer, na verdade. É roupa para lavar. Tem lá uma loucinha que eu comecei e não terminei. E a casa para limpar, né? Mas agora eu vou organizar essas coisas. Quando a pessoa está desnorteada, faz um monte de besteira, né? Olha as ideias minhas aqui agora. Vejam só. Eu esqueci de desligar ali. Olha lá. Eu desliguei agora. Mas, né? Já encheu, já transbordou. É, senhor José. Estou perdidinha aqui. Tentando me encontrar agora para onde que eu vou, o que que eu faço. Não chega mais assim de última hora. Me avisa. Ele falou que eu sou muito ansiosa. Pouquinho. Ai, meu Deus. Ele é tão acelerado que ele vem assim, tipo, de sopetão. Eu falei para ele. Eu falei, nossa, parece que eu estava adivinhando. Eu estava imaginando que talvez você viesse assim, tipo, do nada. Estava adivinhando. Gente, meu Deus. Aí, quando eu falei, não, deixa eu começar a cuidar das coisas, né? Começar a organizar as coisas. Aí, eu comecei a pensar. Já pensou? Ele chega aqui de última hora. Aí, ele me liga. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, eu estava adivinhando. Filho da mãe. Porque... Hoje, eu fiquei toda atriburada, né? Fiquei com dor e tal. E aí, peguei para finalizar os vídeos que eu tinha. Tem um vídeo que vai para vocês amanhã. Muito importante. Muito interessante. E tem dois vídeos de hoje. Que eu acho que vocês vão se interessar também. Então, eu peguei para editar tudo. A gente tem os vídeos. A gente tem capa. Título. Fiz tudo, sabe? Deixei para fazer só isso mesmo. Só cuidei do almoço aquela hora. E não cuidei de mais nada até agora. E eu estou vendo tomatinho nascendo aqui. E aí, eu estou vendo 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E depois é descansar mesmo e finalizar o que tiver para finalizar amanhã. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de avaliar para mim, que é muito importante se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.